As histórias de espionagem entre Londres e Moscúvo, que envolve uma pedra falsa que escondia um aparelho de escuta colocada por agentes secretos numa rua de Moscúvo. A história foi negada pelo governo britânico quando denunciada há mais de cinco anos, mas agora o antigo chefe de gabinete do então primeiro-ministro Tony Blair veio admitir que era verdade. O relacionamento tradicionalmente difícil entre Moscúvo e Londres estava muito tenso na altura em que o caso foi tornado público em 2006. O porta-voz dos serviços russos diz que a pedra pode ser lançada do nono andar, ser posta debaixo d'água por longos períodos do tempo, é muito resistente e prestou-lhe a esses serviços. O escândalo diplomático explodiu quando a televisão russa exibiu provas da existência da pedra e do seu uso. O Kremlin acusou quatro britânicos e um russo de usar e um engenho para captar informação secreta do então presidente Vladimir Putin.